Tem a evolução, mas a evolução tem limites, porque a gente trabalha no limite da tecnologia. Aí eu faço aqui então um exemplo, e eu quero me dedicar então com vocês a este slide, aí eu vou pedir então a atenção de vocês, que vai ser basicamente aquilo que eu acredito ser a informação nova que eu trago. Aí eu dou um exemplo que é o seguinte, a gente fala sempre de limitação de espectro, fala de crescimento da tecnologia, evolução da tecnologia, e fala da necessidade de mais espectro. Então eu compartilho com vocês um resultado de análises que nós fazemos internamente, onde a gente se propõe a dizer quando haverá essa necessidade, e em que contexto. Então o caso que eu faço com vocês, eu compartilho, é complexa a modelagem, então eu desafio você no slide colocar o resumo das premissas e compartilhar valores que dão sentido. mas eu aproveito esse fórum para dizer que a metodologia que nós utilizamos para fazer essa simulação, nós temos total abertura para compartilhar com outros, para conversar com outras operadoras, seja através da CEL, seja através da Matel, enfim, todos juntos, para que haja um entendimento na indústria, que essa questão de mais espectro, para a oferta de serviços de banda larga com mobilidade, ela tem um racional, digamos físico, que é em determinado momento, obviamente tem uma série de premissas, a mais importante delas é que realmente essa expectativa de crescimento no serviço, na adoção do serviço, ela aconteça, mas isso está acontecendo em determinado momento, em determinados locais, a gente começa a haver uma necessidade concreta de mais espectro, para que a gente não sacrifique a qualidade do serviço que a gente quer oferecer, que fundamentalmente é um serviço de banda larga, se não a gente vai falar de banda larga, terceira geração, agora vai ter carga de GSM, GPRS, entendeu? Tela velocidade que no fundo não vai a 1.106, né? Enfim, de toda essa massa que hoje não tem acesso a esse serviço. Então, não sei até que ponto vocês conseguem ver, mas como esse é o único slide que a gente vai trabalhar um pouco mais, eu vou fazer uma leitura ponto a ponto explicando cada livro. Então, as premissas do estudo da nossa modelagem são as seguintes. E, primeiro, eu faço esse caso de sensibilidade para o mercado de São Paulo. No específico São Paulo, a NF11, ou seja, a cidade, a grande São Paulo, vamos dizer assim. A demanda que eu gero, ela vem de duas fontes. Uma é a distribuição dos usuários de banda larga hoje, fornecida pelo barômetro Cisco, e a outra é a projeção de crescimento do número de usuários SMP de banda larga, projetado pela Armateu. Então, se eu olho hoje, como que São Paulo, a área metropolitana, representa, em termos de número de usuários de banda larga, a cidade de São Paulo, a NF11, representa aproximadamente 26% da massa de usuários de banda larga do Brasil. A segunda informação que eu introduzo é, então, estamos falando da ANF11 de São Paulo. Naquela ali, nós temos quatro operadores. A extrapolação que eu faço é que os quatro operadores oferecerão serviços de HSPA para atender a grande São Paulo. A infraestrutura disponível para cada um dos operadores, é outra premissa do estudo, eu pego aquela que é número de mercado. A TIM, a ANF11, ela tem cerca de mil sites. E as outras operadoras concorrentes têm um número que é da mesma ordem de grandeza. Então, aqui eu simulo uma coisa que é, seriam quatro operadoras com cerca de mil sites, desfrutando de tecnologia, utilizando tecnologia HSPA. E, adiante, a gente vai ver a remise número 6, aquela que daria velocidade de um pico de 14,4 metros. Então, essa seria, enfim, a capacidade ofertada. Com relação ao espéciego disponível, eu faço aqui uma consideração que, na planeta de 2.1, que é a banda preferencial, aqui no Brasil, que é uma oferta de serviços de banda larga, nós teríamos a possibilidade de alocar até 60 mais 60. Então, para o efeito dessa análise de sensibilidade, eu considero como se a banda larga tivesse sido alocada, e aqueles 5 mega grados livre, a gente tivesse a reversão e colocasse no mesmo contexto de oferta de HSPA. Então, a gente teria efetivamente a oferta de HSPA em cima de 60 mais 60. Dessa 60 mais 60, uma parte deles a gente vai ter que utilizar para suportar o crescimento do serviço de voz. Então, eu tiro, na prática eu tiro uma portadora de 5 mega de cada operadora. Então, dos 60 mais 60, eu estou tirando aí 20 mais 20. Então, o que ficaria disponível para oferta de serviços de banda larga, se põe uma unidade, seria 40 e 40. Indo adiante, é o release 6, que apesar de ter velocidade de um pico de 14,4, na nossa modernização, e isso vem de resultados empíricos, você vai ter uma velocidade efetiva da ordem de 5 megabits por segundo. Porque se tiver um usuário só, ele chegar a 14,4 em situações óticas de cobertura. Se ele tiver em situação ruim de cobertura, ele pode estar sozinho, mas ele não terá 14,4. Então, esse número 5, ele é empírico. A gente entender um pouco quanto vale uma portadora de 5 megahertz, tendo o release 6 em termos de software, quanto ela poderia oferecer em termos de opção. A penúltima consideração é que a velocidade média do serviço ofertado é da ordem de 500 km por segundo pelo usuário. Isso, obviamente, quanto mais alto a gente colocar essa velocidade, aqui tem um trade-off também daquilo que seria a velocidade garantida. Isso aí, enfim, é o que vai traduzir para o usuário a qualidade do serviço. Então, nessa modelagem, a gente considera 500 K como sendo banda larga. Agora, a velocidade média. E a outra estabilização que se tem feita é com relação a... A de um comportamento do usuário banda larga 3G, eu estou aproximando ele daquilo que nós conhecemos hoje, que é o comportamento do usuário de dados do mundo 2G. Mas, às vezes, tem uma série de hipóteses, né? Eu estou, enfim, trazendo a forma daquelas mais, enfim, palpáveis. A modernização que vem por trás disso é bastante complexa. Mas, enfim, entendidas quais são as premissas, aí qual é o resultado que a gente chega? E aí eu compartilho. O resultado é o seguinte. Então, vamos ver qual seria, olhando o barômetro Cisco, que diz 26% dos usuários estão em São Paulo, e eu, para isso, é pelo de simulação antigo e eles continuarão em São Paulo na NF11, tá? E aí eu vejo qual é o crescimento que a Anatel está esperando, né? Em termos de Brasil para os usuários banda larga 5G. E aí a gente tem a curva vermelha que seria o crescimento da demanda. Então, 2009 estaria vendido, e seria perto de 1 milhão de usuários na NF11. Em 2010, a gente chegaria a cerca de 3 milhões de usuários, até aí ainda haveria capacidade para absorver. A partir de 2011, vocês vejam que a barra vermelha, que seria a demanda esperada do mercado de São Paulo, a NF11, ela superaria aquilo que seria a capacidade disponível nesse contexto que eu apresentei.